Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... Tristeza... Tristeza... Por que fazes isso comigo? Hoje chegou um recebido aqui pra gente, enviado pelo nosso amigo Rafael Rossi Bem conhecido aí no chat Não, tem dia que ele manda uns bagulhos maneirão, né Danilo? Patrocinador fiel do canal Mas cara Que tristeza isso aqui Estou dece-sona-do com vocês Isso é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida Olha que troço feio Rapaziada no meio de mão da porra Milka Toma aí pra vocês comendo o dia de... Milka Pimenta Tal de sushi Eu ia falar errado Sushi alemão Sushi gaúcho, sei lá, alemão Eu acho que é alemão, né É... Porra, aí, na moral Eu já não dou já as paradas boas, tá? Mas porra, isso aqui é muito feio, cara Não, e aí, aí Ele já tinha mandado uma vez, só que no... Translado no envio, ele... Não sei se ia abrir ou não sei o que aconteceu Vazou Tava fedendo a caixa inteira É... E a gente só viu bem depois Porque a gente tava cheio... Não, e você tinha a capa de operar também Não ia poder provar Aí a gente deixou fechado, né? Ainda sabe... Operou o que? Apêndice, gente Já tô bem Já foi... Foi em agosto Bastante tempo Dói ainda? Dói Mas tô bem Então, aí chegou outra aqui pra gente É um troço muito feio Isso aqui tinha que ser enlatado, não... Isso aqui, se tu ver, não é nada apetitoso Eu sei que é muito consumido em barba, o tempo Dizem que é bom Será que é bom? Eu não sei, eu tô esperando que seja Mas estou com medo A cara, gente, ó A cara É muito feio Parece que tá ruim Não parece Não parece uma coisa que tá ruim Não parece que tá legal, não Sei lá Eu não queria provar isso, não, cara Pelo amor de Deus Isso eu não... Eu não indico vocês compraram isso aqui na internet Por quê? É porque... Pô, fica muito tempo no calor Exato E... Igual aconteceu com a gente lá Que estourou um E... É mais frio lá, cara E pro azar dele não deu tempo de trocar Porque... Passou o tempo e coisa, né? E é um pouquinho caro também, né? Bastante É... Mas pra botar no botico dos outros É baratinho, né? Também chegou um presente pra mamãe Esse aí foi barro Mostra Mostrou bastante Já tá aberto Eu só botei no saquinho Porque tava no saquinho Isso aí tu fala do endereço Aí ele bota no saquinho Com a parte do endereço Cara, o endereço tá bem aqui apagado aí Você é a pessoa conseguindo, né? Não, eu mirei a caixa Outro dia você reclamou Mas a caixa estava coisa A pessoa tá aqui Tu rota e ordem Mostra pra ele Mostra, mostra Mostra aí mesmo Você chega mais perto Isso não é necessário não Com o nome disso Eco bag É a caixa Olha isso Olha isso Nós já temos xícara A tábua Agora é a co bag Caraca, que nem vão fazer na feira Bonitão Eu caminhando aqui na rua Com ela aqui, ó Ó Caraca, meu irmão Não, eu não vi minha mãe Aqui ó Ainda tem uma roupa da minha irmã Toma ali Pedra, minha mãe Também foi o Ross que enviou Tá com cheiro de chocolate A moça que embalou Nossa, tá com cheiro daquelas balas de açúcar Aquelas amendoim de açúcar A moça que embalou embalou Não, tá cheiro daquela Castanha com açúcar Lembra? Que é confeito Isso Coisas de burro Artigos importados Queremos agradecer também ao Ross Minha mãe gostou bastante Ó É bom que eu já comecei com o canal, né? Porra, na mola Olha aí Quem quiser aí, ó Fala pra gente que a gente dá um jeito de arrumar Isso aí De arrumar, mas vocês vão parar Vai achando que tudo é de graça Não, vai arrumar Fala coisa Coisas de burro Ó Crie um link aí pra gente Pra gente encaminhar isso aqui pra rapaziada Daí a gente encaminhar e você já sabe Isso aí Tentei correr disso aí Vamos lá, Nil Ah, não tem como, né? O nome disso é o que, hein? Homops? Homops 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 Sei lá o que Até o nome é ruim, né? Certo A gente vai pra prova e a gente gosta Só quero ver Porra, tem que eu ter aqui, ó Toma ali, ó Até deixar o Daniel falando sozinho ali, ó Olha aí Desafio Meu amigo, ó Ai, desculpa Pô, eu tô feliz que tem uma cebolinha ali, ó Eu sei que tem gente que come assistindo a gente Eu peço desculpas Pra quem tem gatilho Tá com o pratinho na mão? Vai botar o garfo na boca Uuuuuh Para com isso, cara Não, isso aí é feio Isso aí parece aquela grande pia, tá ligado? Depois de eu lavar a louça Uuuuuh Fala com isso, cara É só pra quem tá comendo ficar puto Ah, depois a gente vai comendo comer até embaixo Não, não, não faz isso não, gente Não assiste a gente não E pior que o Ross é que assiste a gente Comendo Mas é pra sacanear ele mesmo, você tranca Caralho É, que eu não tenho o que aí? Isso me dá gatilho Eu tô meio fácil também Mentira Ah Não Quer cheirar? Não Cara, isso é cremoso, cara Caralho Caralho Caralho, cheira ele, tá bom? Hã? Tá bom Nossa Tem cheiro de vinagre Não, mas tem cheiro de peixe mesmo Mas é que se você cheirasse igual Não é frescura não Mas se você cheirar igual o cheiro Que eu dei um cafugadão Cara, assadinho latada É, mas se der um cafugadão igual o dele Dá uma ansia Cara, isso é muito feio Caralho, é feio Ainda bem que o cheiro tá de assadinho lata Mostra lá a aguinha lá pra gente, por favor Uuuuuh Oh Ai meu Deus do céu Vai cria É mole teu caralho, Anny Cria, cria Pra tu ver a bosta que tu tá fazendo com a vida Ai Indico todo mundo Quem criar comenta aqui embaixo Pra me mandar um bagulho desse também Olha lá Annyla Meu Deus Cara, isso tá cozido não dá Era pra ser cru né Eu não sei se tá cozido Não, para Você quer que eu derrame mesmo no caldo Não, não, não Água não, água não Só mostra a aguinha no... No caldo não A cremosidade que tá isso aí Olha lá, cremoso Nossa Olha Ah, mas tá bonito a sardinha Cara, gente, pelo que eu vi É cru Cara, eu não consigo nem tirar o bagulho aqui Pegou a colher, cara Aqui, ó Olha É a sardinha, ó Estão vendo? Eu vou deixar aqui pra vocês verem Olha Sardinha Olha, quer que eu machuque uma aqui, ó Parece a cozidinha É Não, é porque é feito com ela crua Pelo que eu vejo é com ela crua É, velho É, velho que eu gostei da cebola, hein Vou roubar um pouquinho Vou roubar um pouquinho Estou sentindo o cheiro de... Qual é um daquele bagulho que... Vou jogar aqui só pra apoiar, tá? Pudê Não Estou sentindo um bom pudê Não, é... Vê se não tem cheiro de patê que tem que maré de que faz assim pra comer Uhum Caraca O cheiro não é muito agradável, velho Pô, gente, o problema, já vou deixar a minha mágoa aqui É que os palitos são pequenos E corre risco de alguém engolir esse palito aqui É O palito ele não atravessa todo, ele só trava aqui Olha bem Ele só trava aqui em cima, só Hum É, o gosto não é ruim Ficou de sardinha, é nota Não pega assim, mano Eu vou pegar com tudo Vai de tambelé embaixo Não faz nada Deixa eu ver se não tem palitinho Vou trazer pra cá Ah, catravei, mano Eu fui matar na... Catravei, isso é sacanagem Gente, não é frescura não, porque... Essa... É a mais trava É Foi Hum 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 Carlinha e lata Nossa, é boa que é muita zebra Carlinha e lata 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 Hum Hum Só que é desproporcional Com a quantidade de cebola Ha 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 É a quantidade de cebola Com a quantidade de sardinha E a tribula azeda Caralho É porque... Não é nem a desproporcional Arrrrrrr É porque a cebola É da camadinha Então... Hein, pega uma cebola lá Da tia Verônica Toro no meio Não, de camada desentende Porque o coach adora falar de camadas É... É... Na camadas Igual a camadas Então, entranha Caldinho, tá? Fica muito azedo, gente E ele acumula muito, tá ligado? Mas eu vou dizer Quem gosta... Pô, tá ligado de sardinha e lata De sardinha e lata Bagulinho de cebolinha e conserva Mas pra mim, quem gosta mais de cebola e conserva Aquela cebolinha e conserva Não, pera aí Assim, ó Qual que é a passagem? Essa cebolinha Assim, ó É... Né? Tem muito sabor daquela cebola O peixe, apesar de eu achar que ele entra cru Porque eu vi o pessoal fazendo Era cru E até chamam de sushi e coisa por causa disso Ela cozinhou nesse vinagre É... Isso aí você tá garotinhando Por quê? Você botou na boca o garfo? Ué, agora eu vou ter que tirar ele todo, né? Não, você não era nem pra você ter enfiado aí Cara... É... É... É muita cebola É muita cebola Tinha que ser o mesmo sabor Mas... Vou usar aquela charlotte Aquela bem pequenininha Ó Mostra lá que a sardinha cozinhou Ou mostra aqui, sei lá Pera aí Tá pingando aí tudo, né? Filho da mãe Aqui ó Cozidinha, cozidinha Ela cozinhou, tão vendo? Ó Dá pra ver que tem parte dela que tá crua ainda Ela parece uma sardinha em lata Mas com um gosto forte de peixe de mar Tipo... Lógico que é de mar, né? Animal Eu tô falando daquela sardinha que tu faz frita Sim, sim Sabe? É que você compra fresca e frita em casa Assim, pano e frita Então ela tem esse gosto Só que... É muito vinagre Chega a dar uma teimação no estômago Pra quem não... Deixa eu ver se eu não gosto muito de vinagre Eu prefiro de limão Hum Mas... Ruim Só pra quem não gosta de cebola Vai achar horrível Pra quem não gosta de peixe também Mas pessoa que tá acostumada com isso assim Tranquilo Pra quem come tira gosto Pra quem come tira gosto Né? A gente não tira gosto Eu pediria no boteco não, velho Eu tô rei Depende do que tu tá bebendo Se tu vai beber aquele... E outra coisa Não gostei não porque... Tá sério Você comeu dois Não Eu tô pra tirar a dúvida mesmo Porque a sardinha ela fica esfarelenta É porque o vinagre cozinhando demais Entendeu? E fora que ela vem batucando Aí vai desfazendo Mas cara, poxa Não é ruim Eu tava com muito medo Vou admitir Meu medo maior Era de pensar que isso aí estava ruim Porque geralmente aconselha quando fica opaco Que a coisa tá ruim, né? É Ou seja, você comprar um palmito Você vê que a água não tá transparente Límpida, não compre É, mas enfim Não se cabe, né? A mesma coisa se você comprar qualquer Uma coisa que conserva de água Aqui não Aqui tudo bem A sardinha vai batucando Vai sujando E aqui é a sardinha mesmo, né? Sim, sim E tá com tudo Com as caminhas Mas não é ruim Também não compraria Eu preciso beber a água Meu Deus do céu E aí você compraria isso aí? Pediria num boteco geral hoje? Pra provar igual eu fiz agora Pediria Mas tipo Não Eu preferia um torreiro É, eu provaria se fosse uma fresquinha Só pra ver se tem muita diferença Mas isso aqui não é pra mim não Essa aí já tá Parece que tá na prateleira já uns 15 anos já Tipo, ninguém compra, tá ligado? Igual tua mãe falando assim É, prova logo antes que o Instagram fez isso É um bagulho inconsciente Aí deve durar anos Eu imagino Até que a validade dele é Eita, é de 2024? É Graças a Deus, até o final do ano só E foi feito ano passado Ah, então é pouco ainda É um ano de validade É pouco Mas é isso então É isso aí Então tá aí Tá aprovado sushi gaúcho Sushi alemão Sushi de algum lugar Né Não é bom mas também não é ruim Qualquer coisa a gente volta no Instagram Pra falar pra vocês De acontecer Se deu uma de arrefe Não, só me deu Mas só no Instagram E é na hora Por causa dessa vinagrete aí É, mas pra quem gosta de vinagrete vai gostar Isso aí, tá fechou? Fechou Isso aí pode ser gostoso De um pão ruim Ó Tá porra Pô Com palata de sardinha Amaral Igual aquele cara que deu um pão Um pão Um pão Um pão Não, cara Não cabiu não Porque ele pede e acha que não é porção de alguma coisa E um pão Ele quer contar disso Não pede pão assim não, gente Pelo amor de Deus Não pede Não pede Você não vai ganhar pão No máximo Um pão assim ó Isso aí Então fechou Então tá aí Queria agradecer ao Rocha pelo vídeo Não agradecer porra nenhuma Mandar um bagulho desse pro vacilão Trouxa Quero uma milpa Alguma coisa assim, tá? Tu vim com essas palhaçadinhas Isso aí Então Valeu pessoal Até a próxima Valeu